E aí Minecraft Naruto, vamos ver você aqui, deixa eu abrir aqui o Roblox Amizades Amizades Manda um dele, faz Calma não, tem que tirar alguém de amigo aqui Vou tirar esse aqui Pra poder pegar o Minecraft Naruto Eu acho que eu fiquei meio ruim naquele dia que a gente foi caminhar e pegamos uma ventania Sabia Pois é Tá, qual é o teu nick? Que eu... O Minecraft Naruto Pô, valeu pro Samuka, obrigado pela rádio aí, cara Deus te abençoe, tudo de bom, brother Seja bem-vindo aí na live, mano Como é que tem umas coisas aí na spam, Samuka? Samuka tava jogando Fifa 23, que da hora E aí galera do Samuka, Samuka manda bem no Fifa, no Fifa 23 Ah, eu já tenho você, eu pensei que você tava pedindo pra mim, mano Eu não sabia Não tem problema não Pelo menos tem um espaço lá Sobrando pra assistir se mais alguém quiser Vai lá que mais pra frente alguém quer Né? Nunca se sabe O meu celular tá todo fodido Eu tenho que arrumar um dinheiro pra consertar ele, cara A tela do meu celular, ela tá solta da capa Eu tenho que tomar maior cuidado pra poder Quando ela de escola assim, vem meio que caindo Porque senão pode romper algum fio dentro Tipo, o cabo frete dele lá E de repente, ficar sem o celular E aí, acabou o chat, né Se hoje eu tenho chat, é pra eu ter o celular Entendeu, entendeu Tá, vamos lá Tá todo mundo on, já falta alguém E aí Samuka, me fala aí, como é que foi lá no Fifa, cara Galera, vocês quiserem conhecer o trabalho do Samuka, cara O Samuka é o Ragnar Ele é streamer também, tá Se eles quiserem praticar um espanhol Ele mora uma pena lá na live dele Porque ele mora na Espanha Foi só raiva o Samuka E aí, provavelmente, ele abra muito o português e espanhol lá na live dele Se quiser conhecer o trabalho dele É só ir lá, dar follow lá no canal dele Pra poder ajudar o moleque lá E conhecer um pouco do trabalho dele também, valeu Moleque tem TikTok, tem YouTube, tem uns bagulho Tô tudo certinho Cara, quem jogava muito Fifa aqui na minha live aqui era o Júnior, cara O Júnior jogava muito Fifa Tem um inscrito que tá da hora, cara Maneiro Seria legal, né Aos pouquinhos a gente vendo a evolução do canal, né É da hora, né Tá faltando você, basta like Entra então, mano Então, mas aí Tá faltando os dois garotos Aí entrar é só eles entrarem Entra tudo certo Ganhou um monte de beats também Pô, da hora, maneiro, cara De vez em quando eu ganho alguns beats aqui também No geral é o Kit Boy Kit Boy gosta de dar beats aqui no canal Ele fala que gosta de dar beats no canal Porque ele gosta muito desse canal aqui Cabe 11 não, cabe em 10, Tia Aqui embaixo na tela, 8 de 10 E qual é o valor do CPM da Espanha, hein Ô Samuca O CPM da Espanha paga bem? O CPM é o comercial pra cada mil visualizações Porque aqui no Brasil é uma merda, né Aqui é 2 dólares pra cada mil visualizações de comercial, cara Ou seja, é ridículo Antigamente pagava bem, cara Antigamente o CPM era 15 dólares Aí eles baixaram pra 7 E justamente no ano que eu comecei a fazer live Assim, eu monetizei meu canal em maio E em julho eles baixaram pra 2 dólares o CPM É, não, não dá pra colocar Eu não coloco não A Twitch enche meu canal de comercial Mas eu não coloco comercial, não Aqui a Twitch lota, cara Até o Pedro Miguel Que tem na bagulha pra poder não A The Block Pra não ver comercial Ele pega comercial, cara É surreal Como a Twitch lota meu canal de comercial E o pior de tudo É que como é comercial que eu não rodo É comercial que a Twitch coloca Então eu não recebo um centavo desses comerciais Tá faltando alguém Quem é que tá faltando? Ou já tá todo mundo on aqui, cara? Terminou o cartaz, Caiova Maneiro, da hora Olha a minha mensagem média Olha a minha mensagem média Acho que o boy gosta de mandar bitch Mandando eu chupar a bola cheia de pelo dele É, eu também acho, cara Ele tem tesão nesse negócio de mandar bitch Pedindo pra você chupar a bola peluda dele É verdade Ajudou pra caramba, Caio E tá ajudando ainda Tá faltando alguém Porque parece que ia dar dez pessoas certinho Quem é que tá faltando entrar? Ah, o teu amigo Beleza Então manda esse moleque entrar logo aí Ele já tá entrando? Então beleza Eu vou aguardar por ele Quero ver se ele vai entrar mesmo Pô, vou te falar, Samuca Entrando no assunto do FIFA, brother O... O Júnior, cara Ele também passava muita raiva com o FIFA Porque ele gosta muito de jogo de futebol Só que ele diz, cara Que o FIFA Ele parece que a cada três partidas Ele dá um jeito de nerfar O teu time Pra poder te obrigar a perder pra alguém Pra você não ficar ganhando sempre Tá ligado? Muito louco isso Eu nunca imaginei uma parada assim Tipo O jogo A plataforma te boicotar Pra poder te obrigar a perder Battlefield de dois mil e quatro Mas ao dois mil e quarenta e dois Eu tava no modo histórico Eu queria jogar a campanha aqui O Battlefield de um, dois, três e quatro Qualquer dia eu ainda vou fazer isso, cara Qualquer dia eu vou ser mais o suficiente De entrar no Battlefield aqui Pra poder jogar aqui, ó Quando tá pra subir a divisão Aí eles te dão uma nerfada É isso daí que acontece? Caraca, Caio mandou bem isso mesmo, Caio Passa sem delícia Depois eu vou aí te comer Como uma forma de agradecimento Por ter me ajudado É, eu tava falando essa porra hoje Desculpa aí, Catarina e Renatinha Me perdoem pelo que eu vou falar, tá? A minha mulher tava falando, cara Que o meu sobrinho Recém-nascido Tá com prisão de ventre E que a mãe do garoto Tava passando Supositório na portinha do brioco Do recém-nascido Pra poder estimular o intestino Pra ver se A prisão de ventre passava Aí eu virei e falei Não sabia que prisão de uma porra dessa, cara Supositório nunca curou ninguém Se supositório curasse A gente não tomava comprimido pela boca A gente só tomava pela bunda Tanto supositório nunca curou ninguém Que nenhum médico receita Supositório mais nessa porra desse mundo, cara Tá ligado? Aí a minha mulher É, supositório funciona assim Supositório é bom sim Não sei o quê A mulher falou assim Ah, supositório é bom, mano Então vamos fazer uma reposição de cálcio Eu vou te encher de leite todo dia Pelo furo pra poder ver Pra poder ver se a gente resolve o problema Quando tem um carro Sabe o corpo? Puta Pode correr à vontade? Eu não sei, cara Não pode correr não Senão a gente morre, mano Ah, você cansou de matar no Battlefield E foi pro FIFA Tu é pro Play de Battlefield, cara Que legal, Samuco Você é uma maneira, hein Tu acredita que eu nunca joguei o 2042? Nunca nem tive vontade, cara Tá a noite 3, hein Vamos lá Ai, joguinho Por que esse joguinho? Esse joguinho aqui Ele tá na moda Igual era Lembra, Fester? Como é que chama? The Rake Igual foi também o The Mimic A gente sempre jogava, mano Agora a moda tá no FNAF 1 É o jogo que todo mundo Todo mundo quer jogar Todo mundo quer curtir Eu tava falando pra minha mulher Que eu quero ir pra Portugal Mas eu não quero ir Com a minha cabeça limitada A Portugal, não, sabe Se surgiu oportunidade De Espanha França Alguma parada assim Que seja financeiramente bom Eu quero ir, mano Eu não vou me limitar A um lugar, não Já que eu tô imigrando Eu vou imigrar com gosto Mas primeiro eu tenho que aprender A falar outra língua Tava vendo documentação hoje Ô Samuca De vacinação, bro Tá com muito drift Nessa parada aqui Porque parece que Pra alguns países da Europa Tem que ter comprovante Internacional De que eu tomei A vacina da febre amarela Aí eu tava fazendo hoje O pedido No site do Do Gov.com.br Aí eles emitem na hora É só a gente botar O lote da vacina Tudo direitinho O posto de saúde Que tomou Eles emitem na hora Parada É só imprimir Aí eu falei pra minha mulher Eu vou imprimir esse bagulho Eu vou classificar Que é pra poder durar Mais tempo Nunca se sabe Quando A gente vai precisar Né E nem se A gente vai precisar Talvez chegue lá em Portugal Se estabeleça bem Não precise nunca Talvez chegue lá em Portugal A gente queira viajar Pra algum país Que precisa Tem que ter esse bagulho Funcionando Todo mundo morrendo Já na mão do Bonnie As pessoas Não param de correr O Bonnie passa Igual um catiço Em cima dos outros Bom trem Aí já morreu geral Renatinha Por enquanto Só eu Vou sair Festa O resto Acho que já se foi Caralho O Bonnie parou Em cima do Festa Que não matou Festa Que que foi isso Foi cheater Voltando lá Pro fundo Alguém correu Foi isso mesmo Catarina Quem foi que correu Eu não sei Quem correu Mas alguém correu Só viu o Bonnie Passando o trator Em cima de todo mundo Fala Pudim Como é que você tá Cheio de calo Dando furo Tudo bem com você Seja bem vindo Na live novamente Como é que você Tem umas paradas Na Pudim Lança Que bom Que você tá bem Se você quiser jogar Com a gente Um pouquinho Esse jogo Acho que vai ser Complicado Porque já tá lotado Tem 10 jogando Mas se você quiser Jogar os próximos jogos Com a gente Fica à vontade Já não tá tratado Moleque Tu ainda tem o de amigo Você tava abaixado E alguém correu Acho que Renatinha Morreu Renatinha também Eu tô aqui Beleza Pudim Tá vendo esse menino aí Esse amor Ragnar Ele tem canal Também na Twitch Se quiser ir lá Seguir ele Pra conhecer o trabalho dele Fica à vontade Tá mano E obrigado Pelo look aí Obrigado pela rádio Sambuca Deus te abençoe Tudo de bom Não Renatinha tá vivo Também ainda Ainda tem uma galerinha Viva Nem todo mundo Tá morto Ainda não Que bom Você viu o Pedro Você viu o Pedro morrer Depois viu Dois que morreram Junto com o Pedro Catarina Caraca Catarina Eu vou conhecer Pessoalmente Que um dos primeiros lugares Que eu vou Em Portugal Vai ser na casa De você Eu vou precisar Encontrar com o Pedro Ah você é bom demais Morrer no início Festa Entendi Eu vi Ele parou Do teu lado E não te matou Esse foi Hack Cara Balloon Boy Já tá solta Tá A gente tem que Ficar de olho Porque a gente precisa Ir lá na frente De vez em quando Tocar caixinha de música O Balloon Boy É uma viadinha Ai caralho Ele já tá vindo Por aqui Esse puto Cuidado Renatinha Se ele der Gargalhadinha Vai todo mundo Se furia Eu morri Eu falei Cara E ele deu Gargalhadinha Na minha Droga Tocão Churro O controle Para se dar Drift Eu conseguiria Trocar Aqui Para poder Coisar Pronto Estou esperando Renatinha Eu quero que meu controle Para se dar Drift Ontem ele tava dando Menos Drift Hoje ele tá dando Mais Tá horrível De Não é nem de jogar Não De jogar Tratando pra jogar Tava horrível De ficar parado Sem a mão No controle Toda hora Que ele mete Um Drift Para algum lugar E atrapalha tudo Ah Renatinha Vai zerar o jogo Alguém Tá procurando Gente Não Isso Isso, Renate. Cuidado, Renate. Cuidado, vai correr, vai correr. Sai daí, sai daí. Ah, morreu. Sobreviveu ninguém, né? Qual é o track? Troncolão, cara? Jogando Roblox, finalmente. Tô jogando Roblox há muito tempo, cara. Como é que você trata? Tudo tranquilo com o Thiago? É, nem viu. Porque você não vem no meu canal, né? A gente já tá o quê? Vai fazer um mês direto jogando Roblox sem parar, cara. Tô com muito conteúdo no YouTube. Não tô tendo tempo de jogar outras editadas diferentes. Tô jogando Roblox um pouco. Pelo menos até eu acertar tudo lá, eu tenho uns 300 vídeos lá no YouTube pra poder editar, mano. É muita coisa. Ah, vamos lá. Vai ser bom, não. Já vai ser melhor. Já foi melhor. Já foi, já teve mais de 15, mas tá bom, tá ótimo. Importantezinho de se divertir. Não importa o número, não. Capa pro Fortnite, beleza, cara. Obrigado. Vai me ajudar pra caramba. Como eu te falei, eu só não tô soltando vídeo de Fortnite por falta de tempo pra fazer capa. Aqui, ó. Eu tô botando dois vídeos por dia de GTA, ou seja, eu tenho que fazer duas capas de GTA. Tô botando dois vídeos por dia de corte de live, ou seja, eu tenho que fazer duas capas de corte de live. Fora que eu tenho que botar CTR, que eu tenho que botar aqui, negócio de descrição, aquelas paradas, né, hashtags, porra, assim. E porra, pra poder salvar os vídeos do GTA, leva horas no celular. Quando eu cheguei aqui na live, eu tô sem bateria nenhuma no meu celular, cara. Mas o importante é que botando dois vídeos por dia de GTA, em 40 e poucos dias, mais ou menos, eu termino de botar GTA. E aí, tem mais 80 vídeos de Hollow Knight, mais 30 e poucos vídeos de Minecraft, tem mais os vídeos de Bramble, que só saem nos dias de sexta-feira do terror, tem os vídeos de Sally Face, que vai entrar depois dos de Bramble. Eu já até me perdi, cara. Assassin's Creed Valhalla, tem mais uns 120 vídeos de Assassin's Creed Valhalla. Então, assim, tem vídeo, eu acho, até pro final do ano, cara. Eu não tô querendo jogar outro jogo por enquanto, porque eu sei que eu não tenho tempo. Eu vou ter que jogar só de terror mesmo, que vai faltar vídeo daqui pro final do ano. Oi, Vido, Oxum. Não, Pudinho, não vai ser só esse jogo aqui não, posso levar a vida. Qual são os jogos de festa que ainda temos pela frente aí? Pode jogar sim, Jorek. Esse daqui, eu não sei se você consegue entrar ainda, porque ele tá lotadão, mano. Esse daqui já formou os 10 que cabe. Ai. Não precisa correr não, gente. Ele travou, ele deu uma travada lá. Se correr, ele vai voltar a correr. Mas pode jogar sim, Jorek. Tu ainda tem outro de amigo, cara? Outro de amigo que tu, ó. Mas ainda tem outro jogo sim, eu vou fazer live até depois de 10 horas. da noite pela quantidade de jogos que tem pra por um fazia. Eu tô achando que essa live hoje tá terminando lá pelas 11. Ah, não. Então, tem, ainda tem, ainda tem, ó. Tem o óbvio do Kitboi ainda pra pra gente jogar. Depois do óbvio do Kitboi tem FNAF Doom de novo. Depois do FNAF Doom tem o, cadê? Tem blocos, frutos e depois evade. Aí acaba live. Tô desconectado, Catarina. Eita, aí é foda. Aí tu complica nóis, cara. Tinha que chegar mais cedo, cara. Essa semana que meu filho tá sem aula, eu tô começando a live 5 da tarde e terminando 10 da noite. Como você viu, hoje vai terminar mais tarde do que 10 da noite, né? Aparece aí amanhã por volta das 5, cara. Aí tu consegue jogar mais tempo com a gente. Tá. Tinha que chegar mais tempo com a gente merda. Não estou teja fora. É, tu é foda, ô festa, eu ouvi que o cara travou de novo o intuito no ultimato, eu acho que isso daí é hacker, hein, vai por mim. Esperar uma hora e meia pra quê, ô Catarina, explica-se. Os caras não sabem parar de correr, festa, eles entram em desespero e correm com gosto, mano, é verdade. É o desespero, festa, você não tá entendendo, a pessoa quando fica em desespero, quando fica com medo, ela corre, cara. É que provavelmente você nunca sentiu isso na sua vida, mano, medo, desespero no jogo. Tu já jogou Outlast, mano, eu duvido tu jogar Outlast quando você não correr, mano. Mano, eu corri e eu não enxergava as coisas que aconteciam na minha frente, no meio do jogo. Muitas vezes o Pedro é que me ajudava, merda, tinha uma janela ali atrás, tinha uma passagem embaixo da casa. Eu sei que você escolheu mais uma hora direto de coisas aqui, ó. Porque pelo que o FNAF passou, tem um intervalo entre um do FNAF e outro. Aqui, ó. Depois desse FNAF, falta o jogo do Kit Boy, aí FNAF, Doom, Block Fruits e Evade. Essa é a ordem. Não é uma hora direto, não. Então, exatamente isso, ó. FNAF, Doom, que é o que a gente está agora. Jogo do Kit Boy, FNAF, Doom de novo. Block Fruits, Evade. E FNAF, Doom de novo? Por que que entra FNAF, Doom de novo lá no final da lista? Só uma hora da manhã que acaba a live. Então, vambora. O que o Floppa pedia, eu entendi, ó. Então, a lista acaba aí no jogo do Floppa. Pra poder a gente conseguir acabar esse jogo, essa live uma hora da manhã. É, até onde eu saiba, o último era o Evade mesmo. Não, nada da manhã é modo de falar, ô pudim. Mas... É por causa da quantidade de jogos que ainda tem pra poder a gente jogar pra lá frente. Então, então, o teu FNAF era depois do jogo do Kit Boy, cara. Por isso que está ali o FNAF depois do jogo do Kit Boy. Porque você pediu o FNAF antes do Evade. Exatamente isso. Eu tô ligado nessa parada. Tá não, amor. Pode ficar à vontade aí, rindo à vontade. Se quiser pegar o banquinho e sentar aqui do meu lado, Também pode sentar aqui pra gente rir junto. Porque aí tu me mostra. Sobre o que você tá rindo pra eu rir também. É que o Fester quer acrescentar o FNAF do 1 de novo lá no final. Porque o Floppa pediu. O Floppa já tinha pedido o FNAF do 1 antes. Por isso que está na lista. Foi ele sim, o Fester. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. É, a Renata pediu também. É sobre o que eu tomo aí das risadas. Contei com a Cadeira de Trânsito. É sobre o que eu tenho aí da risada aí. Contei com a Cadeira também. A Renatinha correu? Porra, Renatinha, tu que correu dessa vez, Renatinha? Eu sei, Tic, que você pediu o final, ninguém tá falando isso não, cara, o Tic, ele é surtado, né? Vamos fazer uma vaquinha pra qual é o Bernaldo do Tic, que tá faltando, ele tá pirando, ele tá falando que a gente não falou nada. Não foi a Renatinha que correu, não? Não, o Tic já tá falando que foi a Renatinha que correu. Vou voltar pro lobby sim, Naruto. Assim que terminar essa partida daqui, eu vou voltar pro lobby sim, mano. Eu já tô sabendo que alguns caíram aí, eu já percebi. Eu percebi que você tá surtado, cara, tá em crise, né? Qual remédio que tá faltando, cara? O que eu já vou comprar a droga? Ah, quem correu foi o UTIRRA! O UTIRRA é corridinha, isso. Renatinha caiu também, a gente vai voltar pro coisa assim, pra terminar essa rodada daqui, ó. Porque eu percebi que teve pessoas que caíram, Renatinha, fica tranquila. Você caiu, Carolina, caiu. Eu acho que o menino amigo do Minecraft caiu também. Catarina, Catarina. Ah, cara, não, tem que me dar uma folga, eu esqueço o nome, eu esqueço o nome de todo mundo, porra. Desculpa, Catarina. Ai, caralho. Cara, o bicho foi correndo com gosto, mano, vocês viram? Que absurdo. Ai, ele riu. Carmoninho. Porra, ele tava bem no corredor, quando eu passei ele pelo corredor. Ainda faz assim ele, mano. Cargo E-X9. Cargo E-X9, eu errei o nome dela, chamava de Carolina. Cargo E-X9, mas se eu não errar o nome, se eu não esquecer, não sou eu, né? Cargo E-X9. Cargo E-X9. Você morreu no Pikachu do Paraguai? Olha, já já vai dar a hora do Fox, hein? Verdade, não pode xingar essa merda, não. Ficar xingando essa porra vai dar merda, hein? Caralho. Ó, o Balloon Boy tá chegando aí, hein? Ó, o Balloon Boy, mano. Ó, o Balloon Boy, ó, lá. Balloon Boy, ó, Balloon Boy, ó, lá. Ó, sai de mim. Aiii! A Chica me matou. Porra, eu deixei de ir pelo outro canto que tinha um coiso pra poder vir pro outro aqui que tinha outro coiso. Aí, como? Fiquei coisado ali e morri. Vacilo, né? Caraca, ele travou o Fox, mas o Fox matou ele. Fiquei coisado ali e morri. Fiquei coisado ali e morri. Ó, terminou essa horária aqui. Todo mundo por... O... O lobby tá, por favor. O... 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 Quem é a Mangly? O Mangly saiu. Quem é esse Mangly? Pô, o maior bug feio é um do Fox Se você travou ele, ele não tinha que te matar Então, pudim A gente tem que ver se alguém vai crescer Pra ver pra você, mano Só tem gente aqui com fominha, bro Se você não jogar nessa vez do FNAF Você joga na próxima do FNAF, fato Alguém vai ter que ficar de fora Pra outro assistir revisando Nem que cada noite a gente tenha que sair O ideal seria isso, né Já que tem mais gente do que o normal Cada noite que a gente morrer Sair, todo mundo pro lobby Entrar de novo e dar ver quem for de fora Porra, de novo foi a extra Eu pedi desculpa Pra Catarina Irmã do Pedro Eu confundi o nome dela E falei Carolina Tá na hora do jogo do Kitboy já Então, beleza Então, vamos lá no jogo do Kitboy Aí depois a gente volta no FNAF É isso? Galera, vamos todo mundo no jogo do Kitboy Depois a gente volta no FNAF Então, tá na hora do jogo do Kitberico Vamos lá É FNAF depois de novo, né Ou festa? Qual é o jogo depois desse? É, cara Eu errei o nome da menina, porra Coitada garota O maior vacilo é a minha parte É que tem o MBR O nome do MBR é William Mas virou MBR Porque era William MBR Eu peguei ali o MBR do finalzinho E virou só MBR Eu fiz o favor de tirar o William do nome dele Porque ficava mais fácil pra poder gravar Jogo do Kitboy FNAF Onde o novo bloco Fruits evade Beleza, então Então, é essa parada aí mesmo Ó, pudim 5 horas da tarde amanhã Eu tô em live, vem cá Se quiser chegar aí pra poder sugerir Jogar com a gente Jogar mais Mais horas, mano Fica à vontade, tá, mano? Se não quiser também Foda-se Tô zoando Mas tu vem aqui mesmo De toda maneira Tô lerdão hoje Eu sou lerdão todo dia Vocês é que acham Que eu tô só hoje Ô, Fester É porque você No ano passado Quase não veio na minha live Eu fui num psiquiatra Fester Eu fui num psiquiatra Pra poder perguntar pra ele Por que minha memória Era tão ruim Tá ligado? Porque eu não lembro Das paradas Eu não guardo as coisas Por muito tempo Eu esqueço as paradas Por muita facilidade De festa Aí eu contando os relatos Pro psiquiatra O psiquiatra Ele não soube me dizer Por que minha memória Era tão merda Ele mandou eu ir no neuro Fazer um mapeamento cerebral Que ele queria ver Como é que era o meu cérebro Porque ele falou É normal a gente ver Pessoas com a memória ruim Assim Mas quando as pessoas Já estão na maior idade Melhor idade Lá pelos seus 60 70 Até mesmo 80 anos Agora Com a sua idade Não é normal A gente ver uma pessoa Com um cérebro tão fraco Assim Não é sacanagem não É sério Cara Que nem o médico soube Nem o médico soube Porque a única coisa Que eu fiz Foi sair de lá Com uma garantia De que eu ia voltar Para uma segunda consulta De graça Porque ele queria ver O meu mapeamento cerebral Ele disse que estava Muito curioso Porque ele tem certeza Que não é Alzheimer Mas ele tem certeza Que ele nunca viu Nada parecido Comigo antes Então ele queria Ter uma cópia Do meu mapeamento cerebral Para nível de estudo E ele me passou Um suplemento lá Para poder me ajudar Na 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 nutrição Do cérebro Para poder ver Se minha memória Dava uma melhoradinha Tá ligado Suplemento esse Que eu nunca comprei Porque É 80 reais Né 80 reais É um quilo de canha Porra Eu não compro Ou seja Se eu não tem dinheiro Para comprar picanha Eu vou ficar comprando remédio Concorda comigo Fica tranquilo Festa Você também Confundiu Isso faz parte Da vida Cara Eu lembro Que tinha sim Eu lembro sim Eu não ia me incomodar De jogar uma odd Final Final Não Mas eu lembro sim Eu ainda falei Mas só que depois Teve o Teve o 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 de jogar videogame não, mano. Se eu soubesse, eu não me importo nem um pouco de jogar videogame. E aí, mais alguém entrou no hobby do Kit Boy e gostou do hobby do Kit Boy? Próximo momento de jogar um jogo de vibe, né? Pra poder dar uma relaxada, desobstruir as artérias aqui do coração e do cérebro pra poder a gente... É cinco horas da tarde e é dezessete horas sim, pudim. Exatamente isso. Eu ia entrar dezessete horas hoje. Só que eu tô separando a documentação pra poder ir pra Portugal, tá ligado? Porque eu vou morar em Portugal em dois mil e vinte e cinco. Então, eu tô muito enrolado com a documentação. Vou voltar pro FNAF 1. Isso mesmo, Minecraft Naruto. Então, cara, o fato de eu estar muito enrolado com a documentação, brother, eu hoje tava com a minha mulher aqui pra poder a gente tirar o nosso certificado internacional de que a gente tomou a vacina da febre amarela. Portugal não pede, mas outros países como Espanha, França, pedem pra brasileira apresentar esse certificado internacional de que tomou a vacina da febre amarela. Então, a gente tava no site do governo pra poder tirar esse certificado internacional. Então, acabou demorando um pouquinho e eu acabei não entrando em lives dezessete horas. mas a ideia era isso, cara. Eu também festei, ó. Mas tava na lista a gente joga, mano. É assim que funciona. Live que os outros mandam é desse jeito. FNAF Doom! FNAF Doom! Vambora! FNAF Doom! FNAF Doom! Por mim, pode ser. A Renatinha cria. Vai criar a Renatinha dessa vez? FNAF Doom! A gente vai passar. A gente vai ver só. Eu não tenho a menor dúvida. FNAF Doom! FNAF Doom! O que foi, amor? Claro, pô, só tá cheio de atos antidemocráticos, cheio de terrorismo no livro, tem que tirar a minha... Bom, tem que comprar igual do Renato Barros, também que vai logo ser proibido, tem que... Esse link é o da Renati...